Oi, tudo bem? Eu sou a Emanuele, atual aluna de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Eu já tive diversas oportunidades aqui na FGV, eu já fiz uma iniciação científica, já fui redatora do jornal Estudantil da IPGE e no início desse ano eu tive grandes chances de fazer um curso sobre ajuda humanitária lá em Roraima. Bom, eu acredito que assim como eu, você também pretende ter grandes oportunidades na sua vida, tanto profissionais quanto acadêmicas, e para isso você precisa escolher muito bem a sua faculdade. Bom, basicamente a FGV é o primeiro lugar no índice REPEC de cursos de Economia e a nota máxima da CAPES dos cursos de Mestrado e Doutorado. Bom, se você quer ser o melhor, quer dar o melhor, quer ter o melhor, vem para a FGV!